Mas eu não quero me encontrar com gente louca. Você não pode evitar isso. Todos nós aqui somos loucos. Eu sou louco, você é louca. Como você sabe que eu sou louca? Deve ser ou não estaria aqui. Bom, gente, vamos ver quem é que está aqui. Foi um momento bastante complexo, bastante complicado. Eu tive a oportunidade não tão boa, que eu não gostaria de ter vivido, de participar ativamente disso tudo que está acontecendo. Então, somos loucos. E acho que nós, loucos, vamos conseguir devagarinho ir mudando as coisas. Está aí, Alessandro Kni, empreendedor cultural, e o músico e compositor Fernando Graciola, do coletivo RS Música. E a gente começou o programa de hoje com esse diálogo da Alice, com esse papo de gente louca. Eu não sei se é com gente louca que a gente vai conversar aqui. Talvez em um sentido seja. Talvez no sentido da Alice seja. Mas vamos deixar que ele fale, ele quem? Alessandro Kni. Muito obrigado. Bom dia, Demetrio. Bom dia, espectadores. É um prazer, primeiramente, estar aqui na TVE. É uma TV que tanto incentiva a cultura, algo tão importante nos dias de hoje. Representando o Distrito Criativo de Porto Alegre, que é o maior distrito criativo do Brasil. Ele existe desde 2013, capitaneado pelo Jorge Piquet, que me escolheu para estar aqui representando o distrito. Um distrito composto de arquitetos, ateliês, galerias de arte, restaurantes, cervejarias, lugares todos escolhidos a dedo em virtude da sua diversidade cultural. E a frase da Alice representa bem o meu local, que é um bar inspirado em Alice. Que legal. E tem essa coisa... Evidentemente, a gente vai conversar sobre todas as ações que têm a ver com a retomada, com o reerguimento da cultura no Rio Grande do Sul, depois dessa tragédia toda das inundações. Mas antes eu queria te comentar uma coisa. Por que eu acho que é tão a propósito aquela frase? E por que eu disse... Não sei se vamos conversar com gente louca. Claro que eu estou brincando um pouco com isso. A gente já comentou aqui como existe essa associação entre a criatividade e a loucura. como elas andam juntas. E uma vez eu contei aqui que um cara que é patrono para todos nós aqui na casa, que é o Glênio Fagundes, dizia isso de uma maneira muito divertida. Depois eu te comento que maneira é essa. Gauchesca e divertida. Tem isso? É preciso ser meio louco para militar no Distrito Criativo, para militar com a água batendo no peito, há mais do que isso, para sustentar a cultura no Rio Grande do Sul destes dias? Acho que, primeiramente, tem que ser louco já para empreender. Empreender em uma área cultural tem que ser mais louco ainda. Mas acho que é dessa loucura que nos incentiva. Essa loucura, essa vontade de fazer as coisas mudarem, de fazer com que a cultura chegue cada vez ao maior número de pessoas. Acho que essa diversidade é que nos dá, que nos motiva, que nos incentiva a continuar. Ainda mais em momentos como o que estamos passando. É um momento bastante complexo, bastante complicado. Eu tive a oportunidade não tão boa, que eu não gostaria de ter vivido, de participar ativamente disso tudo que está acontecendo. Então, somos loucos. E acho que nós, loucos, vamos conseguir devagarinho ir mudando as coisas. São os loucos de cara, aquele. São os loucos de cara do Vitor. Cara, cada vez mais é conhecido, reconhecido, para muito além de Porto Alegre, aquela iniciativa. O quarto distrito. A gente ouvia muito isso. Quem é de Porto Alegre ouvia dos antigos, esse papo de quarto distrito. E o distrito criativo, como algo que também atinge outros bairros, enfim. Mas dá uma historiada para o pessoal. Fala um pouco do que é isso, para quem, eventualmente, ainda não saiba. Perfeito. O distrito criativo começou em 2013, através do Jorge Piquet, que teve essa iniciativa. Ele hoje é o maior distrito criativo do Brasil. Ano passado, fomos agraciados com o Prêmio Brasil Criativo, que é o Oscar da Cultura, como o melhor território criativo, o melhor distrito criativo do Brasil. E ele tem hoje em torno de 95 empreendimentos que participam do distrito. Foram escolhidos, como comentei antes, através da qualidade do seu trabalho e de ter alguma forma de cultura. e desses 95, 76 atingidos no momento por essa enchente que nos assola. Então, o distrito criativo tem esse objetivo de trazer naquela área do quarto distrito, que engloba São Geraldo, Floresta, principalmente, mas também em alguns outros bairros próximos, pessoas que tenham a acrescentar algo na cultura do Estado, de alguma forma. E essa junção dessas pessoas faz com que a gente tenha mais força, para poder estar aqui, inclusive, representando nesse momento o distrito e tentando mostrar para as pessoas o trabalho que é feito lá, de tentar levantar a cultura no nosso Estado de forma geral. Pois é, chama muito a atenção, primeiro, a potência, a pujança disso, quando você fala no número de empreendimentos, e depois o terror de 90%, sei lá, eu não fiz a conta aqui na cabeça, terem sido atingidos. Fora o fato de que, com a região atingida, mesmo quem não foi atingido está sofrendo, sem dúvida nenhuma. Eu te pergunto se tu achas que o distrito criativo é algo alternativo. Essa é uma pergunta que tem uma certa malícia, porque tem que ver como se trata essa palavra. Antigamente, aquilo que estava fora de circuito, aquilo que realmente não conseguia ser um pouco mais majoritário, era chamado de alternativo. E se perde um pouco a dimensão de que tem outras formas de fazer as coisas, outros caminhos, mas que, às vezes, tem um alcance enorme, uma potência enorme. Tu achas que aqueles empreendimentos são alternativos na cultura do Rio Grande do Sul, do Brasil? São uma proposta, são um outro olhar, uma outra forma de lidar com a cultura e o empreendimento cultural? O alternativo, ele depende de como se visualiza. O alternativo, mesmo quem não se considera alternativo, ele pode ter certeza que ele quer participar disso. Então, por exemplo, dos empreendimentos ali, bares, restaurantes, cervejarias, nem todos os clientes são alternativos. Mas todo mundo precisa desse tipo de empreendimento, de alguma coisa diferente que faça abrir sua mente, que faça ele visualizar uma coisa diferente. Eu não preciso ser apenas um bar e restaurante, eu posso colocar uma música, eu estou colocando cultura ali. Eu não preciso ser, enfim, qualquer tipo de empreendimento pode agregar um pouco de cultura, o que valoriza tanto os profissionais dessa área que já estão afetados anteriormente por uma pandemia e agora por toda essa situação que está ocorrendo. Então, eu acho, sim, somos alternativos, porém, mesmo as pessoas que não se consideram alternativa, elas precisam também de um pouco do alternativo na sua vida para poder expandir seu conhecimento, expandir sua mente. Eu te pergunto isso porque na hora de uma emergência como essa, o alternativo também tem que criar formas alternativas de defesa e de ressurgimento, porque talvez ele não tenha os mesmos, enfim, benefícios, incentivos, eu não sei como chamar isso, mas talvez ele acabe não se beneficiando das mesmas ou da mesma forma ações, por exemplo, governamentais, enfim, para esse reerguimento. Então, é preciso que também ele encontre a forma alternativa de sair do peludo. E o peludo que eu estou dizendo aqui é um jeito que na campanha se chama do atoleiro. Peludear é estar dentro do atoleiro. Tem que sair do peludo. E aí, como é que se faz isso? É, perfeito. Bem colocado, Demetrio. Até é importante colocar, nesse momento em que todas as linhas governamentais, estaduais, municipais, federais, deveriam estar ajudando, estão ajudando de alguma forma, porém, no pequeno empreendedor, que é o caso dos participantes, por exemplo, do Distrito Criativo, que são pequenos negócios, negócios muitas vezes familiares, que construíram, inclusive, o quarto distrito. O quarto distrito foi construído por pequenos empreendimentos. Muitas pessoas, às vezes, confundem. Não, tal órgão investiu, tal linha do governo colocou alguma coisa. Colocaram, mas não. Quem começou ali, quem iniciou esse projeto no quarto distrito, foram pequenos empreendedores que hoje transformaram o quarto distrito em uma zona cultural e de renome na cidade. Já era, inclusive, a nova zona boêmia da cidade. As linhas hoje, falando de linhas de crédito, de linhas para sair do atoleiro, elas ainda não estão, de maneira alguma, de fácil acesso. Eu estou muito por dentro disso, tenho buscado bastante para o meu empreendimento, tentando auxiliar também outros participantes, não só do Distrito Criativo, como outros companheiros que estão ali próximos. É uma região que tem mais de 70 bares, em torno de 10 quadras. Então, é uma região bastante proeminente nessa área de bares e restaurantes. E as linhas ainda não chegaram. A gente ainda está com uma dificuldade enorme. Infelizmente, infelizmente, muito infelizmente, nós ainda estamos sendo tratados como se não estivéssemos em um desastre. E estamos em um desastre total. É um desastre total. É uma cena, como comentei há pouco com um colega, se não fossem pelos prédios não estarem destruídos, é uma cena exata de guerra. Não se diferencia em nada. Pois é. A gente até... Eu mesmo publiquei algo sobre isso em redes sociais minhas, que a gente hesita em usar a comparação com a guerra, porque as pessoas que viveram uma guerra vão dizer não, vocês não sabem o que é uma guerra e terão razão. Mas quando a gente vê depois, sobretudo quando baixou um pouco a água, a gente vê a situação de certos lugares, realmente não tem como não fazer essa comparação. Não tem como. É uma cor diferente. Uma coisa é você ver pelas redes sociais, é você ver pela televisão, mas você estar lá, eu estou todo dia lá, estou fazendo a limpeza do meu negócio, que é algo que eu acredito que vai demorar um mês e meio a dois meses. Tamanho é o desastre. Então, o cheiro é diferente. Eu estava pensando nisso. O distrito tem que voltar a ter o cheiro que tinha. É diferente. Todos os cheiros que tinha. De nada adianta hoje eu limpar o meu negócio, pois, honestamente, ninguém chegaria próximo daquela região. Então, o esforço para recuperar tudo isso, ele tem que ser um esforço proporcional ao desastre que aconteceu. As linhas têm que chegar na ponta. De nada adianta linhas serem anunciadas, e quem conseguir tirar essas linhas são, como diz o banco, rating A, rating B, aquele que... Esse cara não está precisando. Ele não precisa. A ideia não poderia ser essa. Alessandro, eu pensei em uma música para, enfim, para, de alguma maneira, adornar um pouco tudo o que você está nos dizendo. E eu tenho pensado muito, porque eu tenho ouvido e lido muito, a palavra resiliência. Às vezes, a gente é um pouco implicante, eu, pessoalmente, sou um pouco implicante com as palavras que estão muito na moda. Mas, nesse caso, a resiliência tem que ser pensada. E tem que ser pensada junto, o conceito dela, junto com o conceito de resistência. Não passando por cima dele. Não é porque tem uma pequena diferença que você vai dizer, bom, ficamos com a resiliência e não com a resistência. É preciso ser muito resistente em muitas situações da vida. Eu trago uma música que pode até ter um ar meio de bravata. É Jupanque. Jupanque dizendo que ocorreu a enchente e ele conseguiu salvar a sua mulher da enchente. E aí, aquele cara do povo ali diz assim, o rio pode ser forte, mas eu sou forte também. Então, claro que ser resistente e resiliente ao mesmo tempo, eu acho que podia adornar o nosso papo aqui. Vamos lá? Maravilhoso. Vamos lá. Vamos homenagear os grandes heróis que tiveram, os grandes heróis do povo, que salvaram o povo. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. A lavar sua roupa ao rio se foi, minha negra, e descalza. A lavar sua roupa ao rio se foi, minha negra, e descalza. E o rio estava crescendo e o rio quiso levar ela. Fonte será, eu forte sou. E o rio pode com tudo e comigo não. Por la senda que va al rancho me llevo mi negre nanca. Por la senda que va al rancho me llevo mi negre nanca. Yo se la he quitado al rio antes que él me la llevara. Fuerte será, yo fuerte soy, el río puede con todo y conmigo no. Conmigo no, y conmigo no, y no, y no. É claro que, quando a gente faz essa metáfora da guerra, e se pergunta se ela é válida ou não, também tem a metáfora do guerreiro, porque o pessoal está, mais literalmente do que nunca, metendo o peito na água para resolver tudo isso, para salvar pessoas, como esse que levou a moça nas ancas do cavalo e salvou-la da enchente. Puxa, quanta gente está salvando. Estão salvando até cavalo nas ancas de um caíco. Enfim, a gente está vendo o pessoal guerreiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez não seja o melhor ponto de vista a gente falar como se fosse inimigo do rio, do clima, da natureza. O rio pode com tudo, mas comigo não. É claro que tem esse lado bravateiro, como eu tinha falado, mas também existe. E é por isso que eu acho que a resiliência anda junto com a resistência, e as pessoas estão mostrando uma força e uma capacidade impressionante, incomum. Já tem gente em muitos outros lugares falando isso sobre o Rio Grande do Sul e os gaúchos. Olha, o que eu vi nessas últimas semanas, nesses últimos dias, na área onde eu atuei mais diretamente, que é o quarto distrito, nós tivemos verdadeiros heróis. Heróis, heróis. Posso citar o caso de um vizinho, por exemplo, que mora em frente ao bar, ao Jardim São Geraldo, que o Vini, o rapaz resgatou mais de 80 pessoas e um barquinho. E um barquinho. O chefe John e o Cristiano, que alimentaram 160 pessoas que não puderam sair de suas casas, idosos, pessoas que tinham cuidadores de gatos, por exemplo, uma vizinha cuida 36 gatos. Ela não tinha como sair de casa. Esses rapazes, eles alimentaram café da manhã, almoço e janta todos os dias de barco a todas essas 160 pessoas. Sem contar os inúmeros casos que a gente tem visto de pessoas que realmente se jogaram na água. Numa situação bastante perigosa, inclusive. E aí você inclui o voluntário magnífico, uma figura para a gente não esquecer nunca mais dos voluntários, do voluntariado que pintou aí. Mas também você não esquece do funcionário público. O cara que está ali se colocando numa cota de sacrifício em todos os sentidos, do risco e também do horário, da salubridade, do que se bem entender. Às vezes, muito superior àquilo que se exigiria contratualmente ou estatutariamente desse cara e dessas mulheres. Então, é uma coisa que realmente chama a atenção. Uma manga de loucos. Como temos loucos bons aqui, por sorte, nesse pedaço de sul da terra. E eu fiquei devendo aquela referência. Quem assiste o programa vai lembrar. O Guilherme Fagundes dizia, que tal se esses caras não estão bichados das duas orelhas? Porque o cavalo bichado das orelhas fica louco. Então, querendo dizer que o cara era genial e que o cara era criativo e que o cara era diferenciado, como se costuma dizer, ele diz, esse é bichado das duas orelhas. E o pessoal ali está demonstrando esse tipo de força. Alessandro, quais são, de um jeito mais esquemático, porque eu sei que são muitas, quais são as iniciativas, quais são as ações? O que está rolando lá agora nesse ressurgimento? Perfeito. Bom, primeiramente, o que está acontecendo não só no quarto distrito, o qual eu represento através do Distrito Criativo, como em todas as regiões afetadas da cidade. A principal preocupação, primeiramente, é a segurança do retorno. Nós, pequenos empreendedores, muitas vezes, no meu caso, aquilo é a minha vida. O meu trabalho está ali, o meu esforço de uma vida está ali. Como o de muitos outros empresários nos mais diversos setores. Então, a principal preocupação, primeiramente, é a segurança. Então, está se buscando junto aos órgãos, através de associações, de moradores, de empresários, uma segurança para que nos possibilite voltar àquele local sem ter que acordar todo dia no meio da madrugada quando vier o barulhinho da chuva que antes era tão bom para dormir. Hoje nos assusta. Hoje nos apavora, na verdade. Então, tem que se buscar uma iniciativa de uma segurança. Nós invadimos o rio. Porto Alegre, querendo ou não, invadiu, de certa forma, o rio e ele tomou esse espaço novamente. Então, se a gente for continuar naquele local, todos nós precisamos de uma segurança para voltar ali. Por exemplo, apenas no Distrito Criativo, nessa faixa de 95 empresas, os prejuízos estimados são de 10 a 15 milhões, seguindo uma pesquisa que a gente fez. Em pequenos empresários, muitas vezes, você tem um grande empresário que pode ter tido só ele esse prejuízo. linhas de crédito são indispensáveis, a fundo perdido. Não existe outra forma de resgatar a economia nesses locais que não seja uma linha de crédito de fácil acesso, que não privilegie quem não precisa. Esse dinheiro que veio, ele tem que chegar em quem precisa. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião da Bracel ontem, com o Paulo Pimenta, que está sendo o responsável por essa situação, onde ele se apavorou que o dinheiro não está chegando em quem precisa. Quem está buscando esse dinheiro hoje são aquelas pessoas que não estão precisando. é um dinheiro a fundo perdido, com juros zero, qualquer um quer pegar. Mas não, ele tem que chegar na ponta. E essa é uma preocupação que a gente tem, que o dinheiro chegue em quem realmente precisa para que ele possa, primeiramente, se restabelecer e depois, sim, quem sabe também poder ajudar, inclusive, a quem não conseguiu essa linha, que não é para todo mundo, infelizmente. Mas é uma situação única, acredito eu, na história do nosso Estado, provavelmente do nosso país, onde as situações extremas exigem medidas extremas. Então, a gente precisa de apoio. Apoio precisa de dinheiro na ponta, não tem outra maneira de resgatar nesse momento a nossa dignidade, ao menos. Sem dúvida. Então, falasse do cara dormir ouvindo a chuva e eu pensei num louco genial que diz eu perdi o meu medo da chuva. A gente precisa criar as condições para perder o medo da chuva e ela voltar a ser a coisa benéfica, enfim, que sempre vem na nossa cabeça, o nostálgico, isso ou aquilo. o engajamento do pessoal lá do Distrito Criativo. Você está contando com todo mundo, vocês são uma vanguarda que está na ponta ou está um negócio realmente muito coletivo? Como é que está rolando essa briga? São duas coisas um pouco distintas. O Distrito Criativo foca muito em, como disse, pequenos artistas, empreendedores, pequenas galerias de arte, ateliês. Então, são pessoas da área cultural, que, mesmo não sendo valores expressivos, são pequenos empreendedores que perderam tudo, que, muitas vezes, perderam a história de uma vida, trabalhos de uma vida, artes de uma vida. Então, o Distrito Criativo, capitaneado pelo Jorge Piquet, que é o nosso guru, ele é muito unido nisso. Um ajuda o outro, nós estamos nos ajudando em tudo, material de limpeza, rodos para poder tirar aquela lama que é extremamente tóxica. Então, a gente está se ajudando em pequenos detalhes, um ajuda o outro de uma maneira muito unida. Também vários empresários da região estão se unindo como nunca, pequenos, médios e grandes. Agora, há pouco, conseguimos a isenção do IPTU e do ISSQN, junto à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. É importantíssimo. Foi votada por unanimidade, conseguimos unir Maragatos e Chimangos, fizemos ali, conseguimos unir todo mundo. Então, foi uma votação unânime. São dois anos de isenção de IPTU e de ISSQN. Mas isso ainda é o mínimo. Como comentei, não tem outra maneira que não seja a ajuda chegando na ponta. Ela tem que chegar no pequeno empresário, no pequeno empreendedor, também no médio, também no grande, diretamente em quem foi afetado. De repente, fazendo uma geocircunferência das áreas afetadas e realmente bloquear. Nesse momento, o que é que você precisa, que você também teve teu movimento, porque mesmo que não foi diretamente atingido, foi atingido. A gente nota que o movimento em todas as áreas, no nosso estado, ele diminuiu. O estado praticamente todo foi atingido. Então, precisa sim, mas não tanto. Nesse momento, a gente tem que ir por prioridades. Como a prioridade, primeiro, era salvar as vidas, e corretamente, primeiro se salva as vidas. E foi o que nós fizemos muito bem através do voluntariado, das pessoas que botaram o seu barquinho na água, seu jet ski na água, muitas vezes, a fundo perdido, perderam o seu instrumento, muitas vezes. Mas salvaram as vidas. E tivemos, diante dessa mega catástrofe, um número de perdas, que bom que não tão significativo quanto se imaginava. Então, agora, eu acho que é a hora, nesse momento, salvou-se as vidas. É a hora de salvar os pequenos empresários que também têm seus funcionários. E essa é uma preocupação enorme. Nós temos que pagar o funcionário, eu não quero perder meus funcionários. A minha principal preocupação hoje é pagar o meu funcionário, porque ele também depende daquilo para viver. E como é que eu vou pagar o meu funcionário? É diferente da pandemia, onde você tinha apenas uma interrupção de faturamento ou uma diminuição de faturamento. Além disso, nós perdemos o que tínhamos. Então, a bronca é bem mais embaixo. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que, hoje, ainda, o nosso próximo papo, a nossa próxima presença, é de um grande músico, que é o Fernando Graciola, que também, pelo lado dos músicos, está nessa militância dessa reconstrução, que está superarticulado, evidentemente, com tudo o que você disseste. E você está numa casa em que a gente, simultaneamente, tem o dever de comunicação, o dever de ser um lugar da comunicação e da comunicação pública. E, simultaneamente a isso, a gente representa também o meio artístico, porque essa sempre foi, ou cultural em geral, que essa sempre foi a vocação e o sentido deste lugar. Alessandro Kini, louco de cara. Louco de cara. Com orgulho. Vivendo e empreendendo, e nos trazendo toda essa informação e toda essa riqueza de força, de força coletiva que você trouxeste. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui representando o Distrito Criativo, a cultura, e os loucos, os loucos. Somos todos loucos. Por que não? sem dúvida. Somos da turma da Alice e do gato da Alice. Bom, gente, a gente vai para o nosso intervalo, como sempre, e eu só queria que soltassem o meu gateadinho, porque eu quero cevar a palavra. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Tanto sangue que levou o rio. Eu venho oferecer meu coração. Não será tão fácil, sei o que se passa, não será tão simples como pensava, como abrir o peito e tirar a alma em uma facada do amor. Lua dos pobres, sempre aberta, eu venho oferecer meu coração. Como um documento inalterável, eu venho oferecer meu coração. E unirei as pontas de um mesmo laço e me irei tranquilo, com lento passo, e te darei tudo e me darás algo, algo que te alivie um pouco mais. Quando não houver ninguém perto ou longe, eu venho oferecer meu coração. Onde os satélites não alcancem, eu venho oferecer meu coração. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Eu venho oferecer meu coração. Eu venho do meu coração. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal